Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de God of War para a PS4. Vamos já carregar aqui no continuar. E pessoal... Ontem fizemos ali uma travessia entre reinos, porque a bruxa levou-nos até esse engenho, essa engenhoca que faz com que nós consigamos atravessar entre reinos. Para quem viu o episódio de ontem sabe o que é que eu estou a falar. Acabámos o episódio de ontem ali num sítio que tínhamos que ir em direção a uma luz ou algo assim do género. Ficámos mais ou menos a meio caminho para o episódio de não ficar muito grande, mas hoje vamos continuar esse caminho e vamos ver o que é que vai acontecer. Bora! Já, ficámos aqui... Exatamente, ficámos aqui mesmo. Ok? Olha, estão aqui os mausões que... Está fechado isto, não é? Não sei como é que isto se abre. Há aqui uma espécie de espelho. Pois, é melhor. Já, ficámos aqui. Eu ainda vim aqui a este lado, acho eu. Não sei se ficou ativo ou se não. Eu venho cá outra vez. Ok, esta jala vai abrir. Está fechado. Está fechado. Espero que tenha valido a pena. E agora está aqui esta cena, não é? E eu não sei. Isto fica ali, não faz nada. Ou será? Eu vou espetar aqui uma cena. Não deve dar, mas pronto. Estou pronto. Estou pronto. Não, espera. Não, não sei. Não sei o que é que se faz aqui. Bem, vamos embora. Vamos dar o boss e vamos ver o que é que temos para esperar aqui para a frente. E posso ir para aqui, não? Eu posso ir para aqui, não é? Tenho que ir para o outro lado. Atenção, alvo das trevas! Lutra da batida! É fácil! Está quieto, Mel! Ui! Estão saindo as novas Pronto, tu já foste Já fiz aqui uns truques novos, men O que é que eu fiz, pá? Para quando carrei aqui Tenho este Do círculo, que é com o escudo Mas depois eu fiz este Ainda tenho outro Uuuu, nice Bem, e temos aqui mais qualquer coisita, né? Já, tenho aqui Três runazinhas para destruir Para abrir este baú E onde é que andam Estão essas três runas? Não faço ideia Uma está ali, que eu sei Uma está aqui Isto cai-se lá para baixo Não Ok, aqui não há nada Então vou Vou ativar aqui isto Eu vi ali uma cena Não, 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 não Espera Ah, já chega lá Até porque não é aqui O que é que eu estou a fazer mal, meu? Espera Ah, espera aí Espera aí Espera aí, já percebi Já percebi Eu tenho que fazer isto aqui Isso, tenho que parar isto Pronto E agora é que posso sair daqui Ah, estão aqui duas Ainda por cima Bem Engenhoso Muito engenhoso Ai, posso fazer assim Ok Então faço este também Ok, duas já estão Agora não sei onde é que está a outra Já Ah, a outra ainda está ali Não vai ser assim Não vai ser assim Ah, é assim É assim Está feito Tumba Então vou já Vou já ali Vou já aqui E este fica já feito Total Nice Repilhas 3 maçãs 3 de 3 maçãs de Oh, a saúde Vai aumentar a minha saúde Olha Espetáculo Maravilha Maravilha Vá, então vá Bora lá agora Para baixo Agora sim Vai tudo para baixo Pronto Vou parar isto Pronto E agora aqui não há mais nada Não, aqui não há mais nada Aqui também não parece que tenhamos nada Por isso vamos embora Pronto Pronto O pai estava errado A bocado Conheço a voz da mãe maior do que ninguém Era ela Ela partiu Rapaz Não fales mais disto Está bem Pera O que é que temos aqui Aqui Não temos nada E aqui Não tem nada É Não tem nada É É É É Bom, vamos ver o que é que se passa aqui. Bora. Ui, então, mano. Vai, passam todos. Não, 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 não. Ui. Iais, o pachado é meu. Ganhar três, pás. Ganhar três. Assim é que é, mano. Sem medo. Ganhar três. Ganhar três. Tome. 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 Posso ir ali né? Posso ir aqui também. A corda do arco da bruxa já não funciona. Faz nada? E aqui também não dá? Tem mais aqui? Até que acho que eu vá para onde agora? Ah, só se for para aqui. Ah, essa é para aqui então. Será que é para aqui? Deve ser, não é? Isto outra vez. Se ocultarmos o suficiente, aponte por cima de nós que aparecerá. Claro! Ah! Certo! Ok, bora! E agora? Ah, isto é para subir? Tem para aqui alguma cena? Não, né? Vá, bora subir isto! Calma! Por aqui! Aqui está, foi. Feito! 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 Tudo bem, pai. Alguém! Fócil! Podemos ter a vista contra ele. Ui! E aí, vocês não... não... Vai! Alguém! Vai! Tinha na frente! Isso vai derrubar! Não acertou! Não acertou! Vá! Vale! Ajuda! Faltou apenas dois! Já foi! Vá, sai daqui! Tchau! Tchau! Já puxa! Pá! Pá! Cá foi! Ainda bem que já acabou! Onyx! Uh! Vai! Aqui está! Fica atento, rapaz! Cai! Aqui mais uma! Ok, então agora é para vir para aqui! Mas antes temos aqui um baú, né? Pois temos! Vá, bora! Olha ali em cima! Calma! Tengo que vir aqui primeiro! Há que se congelar primeiro! Temos de conseguir subir! Temos de conseguir subir! Espera aí, men! O que é que temos de ir já para esse lado? Não dá para vir para isto primeiro? Ah, mais que uma das dessas! Ah, pois! Vamos lá, bora lá agora ao outro lado! Hum, parece que a luz não queria só pontes! Talvez isto nos leve lá acima! Pois eu acho que isto agora vai abrir tudo! Não vai? Vamos lá! Ok! Ok! Ai! A porta não tem frincha. Temos um problema. Encontrar a forma de entrar na porta. Entrar no templo. Você não pode ser por aqui? Estas portas não abrem. Olá? Não percebo. Então porque tem uma porta? Olá? Vamos. Encontraremos outra forma de entrar. Encontraremos outra forma de entrar. Oi? Está aqui uma cena. Mais daqueles sinos. Deve haver uma arca nornir por aqui. Ah, espera. Está aqui um. Está ali o outro. Está aí. A arca está ali. Mas os sinos estão onde? Está um aqui. Está outro aqui. Falta um. Já, falta um sino. Não me diga que está deste lado. Não me diga que está o outro sin, mano. Ei, Sindri. Diga-me o que acha disto. Honestamente, não tenho mais nada para fazer agora. Uau. Então, pode lá falar com isto, mano. Me daste um ancestral? Sim. E foi difícil? Sim. É só isso que me vais contar? Sim. Ao trabalho. Ora bem. Então o que é que vamos aqui fazer update? Olha, vou para este. Ah, não tenho recursos, mano. Não tenho recursos, mano. E aqui? Aqui vou descer, né? Por isso vou ficar quieto. Aqui vou subir. Mas não tenho, mano. Por vezes a melhor compra é a que não fazemos. Ya. Ya. É isso mesmo. É isso mesmo. Bem, vamos-mas aí embora. Epá, eu gostava era de ver ali do outro lado. Onde é que está? Onde é que está o sino que falta? Está ali um, está ali outro. Até onde é que está o outro, meu? Onde é que está o outro, meu? Olha. Não, está aqui. Eu estou aqui. Com licença. Não, não faz nada. Será que há alguma maneira de eu meter o... De eu meter o machado com gelo? Não, não faz nada. Não, não faz nada. Não, não faz nada. Não dá. Ué, pessoal, não sei. Vamos embora. Eu não sei onde é que está o outro... Eu não sei se dá para congelar isto se não, também não faço ideia, não estou a ver. Se dá, não estou a ver como. Deve estar aqui a fazer alguma cena mal, de certeza. Odin matou-a pelo livro dela? Certo. Ei, Sindri, encontramos algo. Uma peça de armadura? Espero que seja uma nova peça de armadura. Ah, ofrendas a Tihir. São bastante raras, sabes? Por quê? Bom, sabes, Odin não era grande admirador de Tihir. Pensei que tivesse destruído todas. O quê? Como chegaste aqui antes de nós, anão? Foi-nos dito que o nosso caminho era o único entre reinos. Pode ser o único caminho para vocês, mas nós, anões, somos cheios de surpresas. Isso não é uma resposta. Ah, perderias o encanto. Há tão pouco mistério depois de acumulares a riqueza do conhecimento arcano que eu acumulei. Onde procurar recursos exóticos nos reinos, como os usar em criações que desafiam a imaginação. Para um novato, de certeza que tudo parece magia, mas... Ah, está bem. É magia. Já estás contente? É verdade que fez este machado para a minha mãe? Oh, eu reconheci-lo facilmente. Um dos nossos melhores trabalhos. Infundido com os gritos de 20 trolls do gelo. Mais ou menos. Mas porquê é ela? Como a aconteceu? Foi ela que nos procurou, inicialmente. Ela era... uma mulher especial. Queria proteger as pessoas. Vim-la como uma oportunidade para dar poder a alguém que o usaria para o bem. Até falou na nossa língua nativa. Diz-se... Madurin sem Gengor. Egenvigum Hans. Gengor Ein. Isso mesmo? Impressionante. Acho que tens os olhos dela. Sabes? Obrigado, cindrinho. Não me toques. O quê? Não toquei. Não tocarei. Volto mais tarde. Tenham cuidado por onde andam. Já não há ninguém simpático por aqui, desde que as pessoas partiram todas. Quero dizer, odeio generalizar, mas a maior parte deles só vos quer matar. Bom conselho. Coi. Tenta conversa. E aí. Isso é mesmo melhor que a morte? Diria que sim. Bem, o pescoço é teu. Sindri, sempre foste assim tão. Limpo. Quem me dera. Não. Era tão sujo como qualquer outro anão, até que um dia uma bruxa Vanir me pôs no lugar. Com a sua magia descobriu milhares de pequenos... Bem, pessoal, isto pode ser um bocado seca para vocês, mas isto pode ter aqui coisas importantes, não é? Não. É verdade? E, se entrarem dentro de ti, ficarás doente. Mas, a bruxa falou-me de uma madeira, o carvalho, que é um dissuasor natural, impedindo que os monstrinhos se espalhem. Por isso, agora só faço punhos de carvalho. Vês? Eu penso nisto. De volta ao trabalho. Porque o seu broco é azul e sindri não. Rapaz. Oh, não faz mal. Até é uma boa questão. Sabes, o meu irmão não é tão cuidadoso quanto eu. Na verdade, prefere trabalhar os metais... Sem proteção. Sem luvas. Diz, só assim, conseguir ouvir o que o metal quer ser. Se tocares em prata demasiado pura, a tua pele muda irreversivelmente. Isto é, para sempre. Mas, eu não falaria disto com ele. Sabem como ele é sensível. Acho que faz sentido. Sim. Sindri, por que não faz as pazes com o seu irmão? Sim. Sim, porquê? Fazer as pazes com ele? Porque ele é um capsudo obstinado, incapaz de mudar. Porque diz as coisas mais horríveis sobre mim. Só porque é inseguro quanto ao seu próprio trabalho. Que, deixem-me dizer-vos, é inferior. Porque me culpa por... Por coisas que não são culpa minha. Hã? Como o quê? Dá-me licença, por favor. Preciso de me recompor. Ok. Acabou a conversa? Vai. Pessoal. Acabou a conversa e nós por aqui também... Vamos acabar este episódio. Eu vou dar aqui um save. Tal. E vamos terminar o episódio por aqui. Amanhã vamos continuar isto e vamos ver... Ah, agora sim. Amanhã vamos continuar isto e vamos ver o que é que vai acontecer, ok? Entretanto, se gostaram deste episódio, já sabem o que fazer. Like, sim, apoio, comentem, partilhem. Subscrevam o canal, caso ainda não o tenham feito. E passem na descrição do vídeo, dou-lhe uma data de links para vocês verem. Amanhã, então, pessoal. Vamos seguir aqui a nossa campanha. Vamos ver se conseguimos abrir ali aquela porta que está fechada, né? E, pessoal, vamos ver o que é que vai acontecer, ok? Até amanhã, então. Fiquem bem. E fui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto